Oi, 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 tudo bem com vocês? Bom, o vídeo que eu vou gravar hoje, na verdade, é um vídeo que eu já queria ter gravado há bastante tempo. É o vídeo, o que tem dentro da minha bolsa, o What's in my bag? E eu queria ter feito uma versão de inverno, porque normalmente no inverno eu levo algumas coisas diferentes na bolsa. Mas, como o inverno já tá acabando e eu esqueci de fazer, né, eu vou fazer uma versão verão ou, tipo, versão normal, não sei. E aí, ano que vem, se eu me lembrar no inverno, eu faço uma versão do inverno, o que eu levo no inverno. Bom, eu escolhi a bolsa que eu uso quase sempre, que é a que vocês mais veem no look do dia, né. Ela é da Todomoda, que é uma marca argentina de acessórios, levinhozinha, e o tamanho dela é médio. Eu não conferi o que tem dentro da bolsa antes, eu sou aquele tipo de pessoa que vai jogando tudo dentro da bolsa, todos os lixos e papéis. Então, não se assustem se sair um jacaré, um coelho, sei lá, daqui de dentro, tá? Vamos começar. Aí, a primeira coisa que eu pego já é um papel de bala. Bom, já vou deixar aqui fora. Isso vai ser bom, porque eu vou aproveitar o vídeo pra limpar minha bolsa já. Tá. Carteira. Eu usei essa carteira da Keep in Cosmica, que eu adoro ela, acho ela muito bonitinha. E ela é maiorzinha, porque eu tinha perdido minha identidade, eu tinha que andar sempre com o passaporte na carteira. E o passaporte é bem grande, então eu acabei tendo que ter uma carteira grande pra poder guardar. Bom, eu vou mostrar o que tem dentro da minha carteira, né, porque faz parte da bolsa, então. Eu tenho... deixa eu pensar, por onde eu vou começar? Por lá de cá. Negocinhos de estacionamento, porque aqui a gente paga pra estacionar na rua, então eu ando com eles na bolsa, porque de vez em quando eu não tenho moeda e não dá pra comprar. Minha carteira de estudante, eu vou mostrar assim, né, porque não é bom mostrar as fotos de documentos, vocês sabem que sempre são feitas. Minha carteira de estudante da Argentina, eu ando com ela na bolsa, não sei porquê, já que eu não uso ela aqui. Carteirinha de plano de saúde. Uma oração da graça imediata. Mais pra proteção mesmo. Meu cartão de vacina. Eu ando com ele dentro da carteira, porque se eu não andar com ele dentro da carteira, eu esqueço e perco ele, não sei onde ele tá, então é melhor deixar ele aqui. Os documentos do carro. E aqui dentro tem o cartãozinho de seguro do carro também. Porque se eu não deixar na carteira, eu esqueço também, né. Isso é uma pessoa muito esquecida, então você já pode não ter percebido. Minha carteira de habilitação. Gente, eu preciso mostrar essa foto. Eu tô parecendo uma presidiária americana de filme dos anos 80. Sério, ela tá muito horrível. Meus cartões. Eu só uso esse, o resto é cartão de viagem. Eu normalmente não deixo eles na carteira, mas como fez pouco tempo que eu voltei de viagem, eu esqueci de tirar. Aqui embaixo. Dinheiros. Um negócio com linhas de várias cores e uma agulha. Isso é muito importante, porque sempre acontece de cair um botão, ou não sei, acontece alguma coisa que eu preciso de linha, ou alguém precisa de linha e eu sempre tenho. Moedas. Moedas. Tem poucas moedas dentro da carteira, porque sempre estão jogadas no meio da bolsa. Muitos grampos. Uma joaninha, porque eu também nunca sei quanto vai precisar, né? E o negócio de tirar chip do iPhone, não sei porque que está aqui. É isso, olha, minha carteira está até limpinha, não tem lixo aqui dentro. Ah, sim. Na parte, no bolsinho da frente da bolsa. Tem, vamos ver. Negócio de senha de algum lugar. O ingresso e a palhetinha do show do Thiago York. Já faz um mês que eu fui no show e continua aqui. Cartão de fidelidade de um restaurante. Eu sempre perco essas coisas, nunca uso. O que mais? Mais uma joaninha. E tem um negócio de cerveja colado aqui dentro. Ah, sim. Bom, eu não vou mentir pra vocês, não é sempre que eu ando com isso dentro da bolsa. Mas, não é sempre que eu ando com ele dentro da bolsa, porque eu ocupo muito espaço, né? E porque, às vezes eu penso que eu não vou precisar do que está aqui dentro, aí eu tiro da bolsa e acabo esquecendo de colocar, fico umas duas semanas sem usar. Mas é uma mini necessária, ela tem um espelhinho. E dentro dela tem, vamos ver. Meu rímel preferido. Blush em mousse, que é muito útil. Um potinho... Ah, é aqui que você está, então. Um potinho pequenininho de Moroccan Oil, né? Porque meu cabelo, sempre que eu saio pra rua, ele faz assim. Então é bom ter. Protetor solar, porque eu sempre esqueço de passar protetor solar em casa. Então, quando eu me lembro, e eu estou com essa necessária, porque não é sempre, eu passo ele no protetor... No... No elevador, antes de sair de casa ainda. Resfenol, porque eu sou uma pessoa que fica gripada com muita facilidade. Absorvente, sempre bom ter, né? Esqueci como que chama, gente. Um corretivo basezinha. Uma mini lixa de unha. Mais grampos. E mais grampos. Grampo é uma coisa que... Sempre que você quer, você não acha. Mas quando você não quer, quando você está olhando as coisas, sempre tem mil grampos dentro dela, né? Eu não sei, eu acho que eles têm pés. E cotonetes. O que mais? Polito quebrado. Tropical Banana. Uma notinha amassada de alguma coisa que eu não lembro o que foi. Uma notinha de estacionamento do shopping. Um Twix muito amassado e derretido. Eu lembro que eu coloquei ele na bolsa para comer esses dias na aula e esqueci. Agora ele está tudo dentro. Senha de atendimento... Ah, tá. Senha de atendimento do banco. Gente, quanto que lixo? Meu Deus. Chave do carro. Com o meu chaveirinho de Portugal. Do galhinho de Portugal. Mais papel de bala. Chave de casa. Cabo de carregador do celular. É... Pois é, eu ando só com o cabo. Porque aquele... Aquele negocinho de carregador mesmo, ele ocupa muito espaço. É muito grande. E normalmente, nos lugares que eu vou, as pessoas têm um carregador ou têm um computador. Então, eu levo só o cabo mesmo. Aqui eu marcho. Ah, um óculos. Eu sempre carrego algum óculos na bolsa, mas nunca uso. Sempre esqueci de pôr óculos. Até porque, normalmente, eu tô com o meu óculos de grau, né? Aí, eu não enxergo nada sem lente. Então, eu não uso muito óculos só. Mais grampos. Amarrador de cabelo. Um compasso. É... Bolsa de designer é assim, né? A gente sempre encontra umas coisas desse tipo. Uma vez, eu carregava estilete na bolsa. Mas é bom que eu sempre tenho uma arma de proteção, né? Não que eu vá usar, mas... Mais grampos. Meu Deus, é que minha... Minha caixinha de grampo tá vazia. Eu tava percebendo que eu tinha perdido muitos. Agora eu percebi que tá tudo dentro da minha bolsa. Moedas. Sabia que eu tinha uma coisa com a mesa. Um clips. Porque eu nunca sabe quando vai precisar de um clips, não é mesmo? Uma caneta. E meu iPod com fone de ouvido. Que eu quase nunca uso. Porque, normalmente, eu escuto música no celular. E por último... Eu acho que é o último. Olha, tinha... Tinha pouco lixo até na minha bolsa dessa vez, hein, gente? Vocês me pegaram num dia bom. Por último, um pendrive. Meu pendrive de banhada a ouro. Muito chique. É isso, gente. Tá vazia a bolsa agora. E aí, vocês? O que vocês carregam dentro da bolsa? Tem alguma coisa que... Que vocês acharam estranha na minha bolsa? Acho que não, né? Tinha bastante... Tirando o compasso, claro. Mas é isso. É o que eu carrego na bolsa normalmente. Às vezes eu carrego mais lixos. Às vezes eu não carrego o necessário. Às vezes tem mais doces, mais comidas. Mais... Chocolates, balas, chocolates, comidas, 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 doces. E de vez em quando tem... De vez em quando não. Sempre tem bijuterias jogadas ali dentro. Porque eu nunca aguento ficar muito tempo com anel ou pulseira. Então eu sempre deixo dentro da bolsa. Depois eu vou procurar e não sei onde tá. E isso, ó. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deem like ali embaixo pra... Pra me ajudar a divulgar o vídeo. Não sei. Não sei. Deem like se vocês tiverem gostado, né? E beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.